As questões de hoje envolvem um assunto chamado vias terrestres. É praticamente impossível não cair uma pergunta na tua prova envolvendo esse tema. Seja apresentando o tipo de via, querendo que você responda qual é a velocidade máxima, ou então apresentando o conceito dessa via. Por exemplo, qual a velocidade máxima que um condutor poderá atingir em uma via caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforo? É sobre esse tema que a gente vai estudar. Existem dois tipos de vias. As vias urbanas e as vias rurais. E quando cai na prova uma pergunta simples, é mais ou menos dessa forma. Quando não houver sinalização regulamentadora, a velocidade mínima permitida para uma via de trânsito rápido é 80, 60, 40 ou 30. As vias urbanas podem ser de quatro tipos. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Por sua vez, as vias rurais apresentam-se de duas formas. Ou elas serão uma estrada ou uma rodovia. Uma estrada é uma via rural não pavimentada. Já a rodovia, ela é uma via rural pavimentada. É simples esse conceito que encontramos no CTB. Já as vias urbanas, a gente encontra o conceito um pouco mais extenso. Mas é simples, eu vou mostrar para vocês. Antes, deixa eu apresentar. A via de trânsito rápido, quando não houver placa, sinalização regulamentadora de velocidade, a máxima que você pode atingir nela é de 80 km por hora. Na via arterial, essa velocidade diminui para 60. Na via coletora, 40 e na via local, 30. Então, olha, trânsito rápido, arterial, coletor e local. Memoriza nessa sequência. Trânsito rápido é a primeira. É a que tem a maior velocidade. Arterial, coletor e local. Depois da trânsito rápido, que tu não vai esquecer, é a que tem a maior velocidade, é a que tem o trânsito rápido. Você segue a sequência em ordem alfabética. Arterial, coletor e local. Então, trânsito rápido, 80. Arterial, 60. Coletora, 40. E local, 30. Essa é a velocidade máxima. Então, por muitas vezes, o candidato, sem prestar atenção ao anunciado, ao encontrar a pergunta referente à via de trânsito rápido, corre para marcar a alternativa que trata de 80 km por hora. Porém, erra a questão. Porque, nesse caso específico, a pergunta era referente à velocidade mínima. E precisamos saber que, quando não houver sinalização, a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima. Então, se a máxima é 80, a mínima na trânsito rápido é 40 km por hora. É justamente o que encontramos na letra C. Mas não vá achando que as perguntas serão simples dessa forma. Vejam essa segunda questão. A via de trânsito rápido é aquela caracterizada por trânsito livre, sem interseção em nível e sem acesso direto aos lotes lindeiros. Letra B. Onde os veículos circulam sem livre acesso, com bloqueios. Letra C. Caracterizada por interseção em nível não semaforizada, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. E letra D. Caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforos, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Gente, a via de trânsito rápido é aquela que possui o trânsito livre. Assim já inicia o conceito dela. É aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre. Para que esse trânsito seja livre, a gente não vai encontrar nela um cruzamento, uma interseção em nível. Bem como a gente não vai encontrar um acesso direto a um lote lindeiro, que é um imóvel. É aquele que se situa ao longo da via e que com ela se limita. Então, se o veículo precisa entrar em um imóvel, em um lote lindeiro, é lógico que ele precisa reduzir a velocidade na via para que possa adentrar nesse imóvel. Então, quando isso acontece, o trânsito, ele deixa de ser rápido. Então, a via de trânsito rápido, não encontramos um acesso direto a um lote lindeiro. E também encontramos no conceito de via de trânsito rápido, aquela que não possui uma travessia de pedestre em nível, uma faixa de pedestre. Se tem uma faixa de pedestre, não tem semáforo, a gente sabe que o pedestre terá preferência. E aí, o condutor tem que parar o seu veículo. Então, a via de trânsito rápido, não faz sentido a gente encontrar uma faixa de pedestre. Se existe uma faixa de pedestre, essa via não seria de trânsito rápido. Então, via de trânsito rápido é aquela que encontramos na letra A, caracterizada por trânsito livre, sem interseção em nível e sem acesso direto aos lotes lindeiros. A letra C e a letra D trata-se respectivamente de uma via local e uma via arterial. O conceito de ambas começa da forma que vocês estão encontrando, caracterizada por interseção em nível. Se a prova fala interseção em nível não semáforizada, é uma via local. Se for uma interseção em nível geralmente controlada por semáforo, é uma via arterial. E aí fica muito fácil para responder as duas próximas questões. Vejam essa terceira. A via arterial é aquela letra A, caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforo. Se fosse uma interseção em nível não semáforizada, seria o conceito de via local, que é justamente o que a gente encontra na próxima questão. A via caracterizada por interseção em nível não semáforizada e destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas é denominada de via local. Então não basta a gente conhecer apenas qual a velocidade máxima que você pode atingir na via trânsito rápido, arterial, coletor e local. Seria muito simples, é fácil de responder. Trânsito rápido 80, arterial 60, coletor 40 e local 30. Necessário se faz que você domine esses conceitos. Uma via de trânsito rápido é aquela via de trânsito livre sem interseção em nível. A via arterial e a via local é justamente aquela via caracterizada por interseção em nível. Na arterial, essa interseção em nível não geralmente é controlada por semáforo e a não semáforizada é a via local. Interseção em nível não semáforizada. Já a via coletora, ela na sua prova é uma das mais simples, fáceis de você identificar. A via coletora é aquela que é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Então, nesse trecho aí que vocês estão vendo, a via coletora, que é essa lateral aí, ela possui um acesso e esse acesso é o que permite que os veículos saiam da via arterial e adentrem nessa via coletora. O trânsito está sendo coletado. Lá na frente, existe a possibilidade dos veículos voltarem, entrarem na via arterial. Então, lá na frente, o trânsito estaria sendo distribuído para a via coletora. Percebam que nas vias urbanas não importa qual o tipo de veículo, bem como nas estradas, que é uma das vias rurais. Agora, se a prova faz menção a uma rodovia, precisamos sim saber qual é o tipo de veículo. Primeiro que a rodovia pode ser de pista simples ou de pista dupla. A rodovia de pista dupla é aquela que possui duas pistas de rolamento separadas por um canteiro. centro central. Então, nesse caso, na pista dupla, a velocidade que podemos atingir é um pouco maior do que na pista simples. A gente se sente mais seguro para correr na pista dupla. 110 km por hora é a velocidade que alguns veículos, eu costumo chamar de o grupo das especiais, dos veículos que podem correr. Automóveis, motocicletas, caminhonetas e caminhonetes. Toma muito cuidado. Somente esses quatro veículos é que podem, numa rodovia de pista dupla, atingir 110 km por hora. Repito, automóveis, motocicletas, caminhonetas, caminhonetas e caminhonetes. qualquer outro veículo que não seja esses só poderão atingir no máximo 90 km por hora. É lógico, quando não houver sinalização, porque se existe sinalização, todos os veículos podem aí atingir aquele limite previsto por tal sinalização. Normalmente, as provas, quando quer fazer menção aos demais veículos, cuja velocidade máxima é 90, ela cita ônibus, micro-ônibus, caminhões ou até mesmo motoneta. Toma muito cuidado. 110 km por hora é para aqueles quatro veículos, entre eles a motocicleta. Se a prova mencionar motoneta, ela se enquadra no grupo dos demais veículos, cuja velocidade máxima é de 90 km por hora. Já numa rodovia de pista simples, a velocidade máxima é um pouquinho menor, 100 km por hora. Para quais veículos? Os mesmos. Automóveis, motocicletas, caminhonetas e caminhonetes. Se a prova mencionar ônibus em uma rodovia de pista simples, a resposta é 90. Ônibus, micro-ônibus, motoneta, qualquer outro veículo que não seja os quatro iniciais que eu mencionei, a velocidade máxima que você vai poder atingir é de 90 km por hora. Lembrando que a velocidade mínima, ela não pode ser inferior à metade da velocidade máxima. Vê como vai ficar simples a próxima questão. em rodovias de pista dupla onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade mínima em km por hora será 110. Olha, 110 seria a velocidade máxima na rodovia de pista dupla. Mesmo assim, seria necessário para eu afirmar que seria 110 km por hora, seria necessário que a prova apresentasse qual tipo de veículo, como por exemplo um automóvel. Só que a pergunta aqui é a velocidade mínima. Em 110 não é a mínima. Nem 90 nem 80. Só me resta a letra D. A velocidade mínima será não inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via. E a nossa última questão, qual deveria ser a velocidade máxima permitida para caminhonetes nas rodovias de pista simples? se fosse pista dupla eu afirmaria 110 km por hora. Não só caminhonetes como também caminhonetas, motocicletas e os automóveis. Mas aí a pergunta foi caminhonetes na pista simples. Se é pista simples, a velocidade máxima que a gente pode atingir é em todos os casos o excesso de velocidade é considerado uma infração de trânsito. Se você passou acima dessa velocidade permitida estará cometendo uma infração. Porém, a prova vai te perguntar leve, média, grave ou gravíssima depende do quanto você excedeu a velocidade da via. Se a questão afirma que o excesso de velocidade foi em até 20%, é infração de natureza média. se o excesso foi acima de 20%, porém, em até 50%, é infração de natureza grave e será gravíssima se esse excesso de velocidade for superior a 50% da velocidade permitida. Por exemplo, a velocidade da via é 100 km por hora e o condutor foi flagrado andando a 170. Acima de 50% é infração de natureza gravíssima e um detalhe, além de multa, o nosso código prevê como penalidade, uma segunda penalidade, a suspensão do direito de dirigir. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Sou o professor Romulo Tadeu e se você ainda vai fazer a prova do DETRAN de primeira habilitação, estou deixando aqui embaixo um link de acesso ao meu curso de resoluções de questões. são 100 questões comentadas de legislação de trânsito onde a gente vai revisar todo o conteúdo para simplificar a tua vida, fazer com que você se dê bem, passe de primeira na prova do DETRAN. Um forte abraço e até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.